Esse deve ser o melhor canal pra assistir chapar... É verdade. O amor não se define na glória, é preciso um pouco mais. Miopia, beterraba, processo civil, oxida... Quem faz resenha, bem detente no comando Com amor de rap, samba, o chefe tá mandando Reaja tudo do Brasil ao exterior Nas lives de quinta, só alegria e amor Salame Aurora, vê o vídeo comercial de perfume Gaveta Show número 2 Eu vou ver, eu vou ver, não tenho a menor ideia do que você tá falando, Salame Aurora, eu vou ver Comerciais de perfume não fazem nenhum sentido O amor não se define na glória É preciso um pouco mais Miopia Miopia Peterraba Peterraba Processo civil Processo civil Oxítona Oxítona Eu andei por várias partes do mundo E sempre que sinto fome Canhota Capioca Vitocôndria Catia Tudo que aprendi ao longo dos anos não foi suficiente Eu demorei Eu demorei Eu demorei Para entender isso Eu quero mais Eu sinto Dor Um maço Não é mais o que você quer É o que eu quero E o que eu quero É alecrim O suado A nova fragrância de Suellen Cristina Ah, vai tu falar meu cu Puta bagulha de louco do caralho Deixa eu ver Esses comentários são muito bons Muito jabá Esse deve ser o melhor canal Para assistir chapar É verdade Já perdi Caraca, ele fala as palavras do nada É muito bom, vai É meio louco assim, né Mas é muito bom O amor não se define na glória É preciso um pouco mais Miopia Beterraba Processo civil Oxida Ai, caceta Viu, vocês são tudo louco, mano Eu gostei Eu gostei Eu vou assistir depois um pouquinho mais Vocês são bons, hein Vocês são bons no que vocês fazem Por que vocês não me mandam mais recomendações Do que assistir Então A gente pode sim Fazer uma live De madrugada Podemos? Fiquem ligados Se inscrevam Quem quiser entrar no WhatsApp Do Clube dos Rocamboles Vira membro do canal Porque aí você vai ter o link lá Para entrar no Clube dos Rocamboles E é isso Madrugada seria legal Porque a gente pode fazer um negócio mais ousado A gente pode fazer Inclusive Uma coisa que eu vou Fazer Quando a gente chegar em 150 membros Ou 100 membros Está com 60 e pouco Vamos fazer uma live Só para membro E aí, meu Aquela que não fica público Aí a gente pode fazer o que a gente quiser Mostrar coisas mais ousadas Eu digito X no meu Chrome Para vocês verem Qual é o primeiro vídeo E por que vai ser Xvideos E a pesquisa MILF Que vai aparecer primeiro ali Mas eu posso se Eu posso sim fazer dessa forma E muita gente pedindo Para eu beber na live Olha aqui O que tem de cachaça seleta aqui Nada me impede De tomar uma dosezinha Qualquer dia desse Nessa live aqui Tá bom? Vamos fazer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado.